Ae, já que o bagulho é putaria, vamo começar do jeito certo Que o DJ Marcelinho mandou avisar, que essa, essa ele soltou o dedo Deixa eu quebrar No baile do Marcelinho, só tem mina maluca No baile do Marcelinho, só tem mina maluca Quando ele solta o ponto, é uma disputa de bunda Quando ele solta o ponto, é uma disputa de bunda Convocou as amiguinha pra fazer festinha Convocou as amiguinha pra fazer festinha Tem a Amanda, a Andressa, a Vanessa e a Bruninha Amanda, a Andressa, a Vanessa e a Bruninha Tava eu e o Marcelinho olhando pra uma morena Tava eu e o Marcelinho olhando pra uma morena Ela tava sem calcinha, cê tinha que ver a cena Ela tava sem calcinha, cê tinha que ver a cena Se elas começam a beber, não quer mais ir pra casa Se elas começam a beber, não quer mais ir pra casa Gosta de tapar na bunda, gosta de tapar na cara Gosta de tapar na bunda, gosta de tapar na cara O novinha tu desce, o novinha tu desce Quando o DJ solta o ponto, a bunda dela estremece O novinha tu desce, o novinha tu desce Quando o DJ solta o ponto, a bunda dela estremece Deixa eu quebrar No baile do Marcelinho, só tem mina maluca No baile do Marcelinho, só tem mina maluca Quando ele solta o ponto, é uma disputa de bunda Quando ele solta o ponto, é uma disputa de bunda Convocou as amiguinha pra fazer festinha Tem a Amanda, a Andressa, a Vanessa e a Bruninha Tava eu e o Marcelinho olhando pra uma morena Ela tava sem calcinha, cê tinha que ver a cena Se elas começam a beber, não quer mais ir pra casa Se elas começam a beber, não quer mais ir pra casa Gosta de tapar na bunda, gosta de tapar na cara Gosta de tapar na bunda, gosta de tapar na cara O novinha tu desce, o novinha tu desce Quando o DJ solta o ponto, a bunda dela estremece O novinha tu desce, o novinha tu desce Quando o DJ solta o ponto, a bunda dela estremece Com מעoraってる as primeiras O novinha tu desce Ainda não tem as amiguas Novinha tu desce, o que é a careça E a Chaos Tony? Ojean o сможa da ir pra tones Não estou ap assets Affectada na parte do Lisboa